Olá, hoje vamos conversar sobre a tuberculose. A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch, transmitido pela tosse, pelo espirro ou pela fala, através de gotículas microscópicas que conseguem chegar ao pulmão de pessoas sadias infectando essas pessoas. Ao serem infectadas, um percentual em torno de 2, 3% podem desenvolver no futuro a doença, que vai se manifestar por tosse, que inicia seca, passando depois a uma tosse com uma espectoração, febre baixa ao final do dia, a perda de energia para viver, o emagrecimento. Então, são sintomas que sugerem a possibilidade de tuberculose. Como a gente faz para comprovar a tuberculose? A gente vai procurar assistência de saúde e nessa unidade de saúde vão ser realizados exames, principalmente relacionados ao escarro do paciente. Lá, vamos detectar a presença do bacilo e aí o paciente passa a receber o tratamento. O tratamento, ele é gratuito, ele é fornecido pelo SUS, mas um fator muito importante é a duração do tratamento. Ele deve ser feito por, no mínimo, seis meses de forma continuada. Isso garante a possibilidade de cura.